Boa tarde, meus amores. Como com vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Você. Eu vou bem. Você também. Olha, essa semana nós estamos trabalhando folclore, lembra? Então, hoje a tia vai estar falando sobre a amarelinha. Mas antes da tia falar sobre esta brincadeira, como está o tempo hoje aí onde você mora? Está chovendo, está chovendo, está chovendo. Está chovendo, está chovendo, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva para se esconder. Está chovendo, está chovendo. Está chovendo, está chovendo. O que fazer, o que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva para se esconder. A tia lembra que quem adorava essa música era o Heitor Faria, né, Heitor? Nossa, o Heitor adorava essa musiquinha quando a tia cantava lá na escola. Ele saía de onde que ele estava, queria estar na frente da sala só para cantar essa musiquinha, né, Totô? Mas agora, vamos para a nossa chamadinha, porque a tia lembrou do Heitor. Um, dois, três, bem devagarinho, já vai Artucouto colocar o seu nominho. Olá, Artucouto, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai Benjamim colocar o seu nominho. Olá, Benjamim, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai Heitor Faria colocar o seu nominho. Olá, Heitor Faria, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai a Marina colocar o seu nominho. Olá, Marina, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho, já vai a Sofia colocar o seu nominho. Olá, Sofia, como vai você? Tudo bem? Hoje, a tia vai estar falando sobre o princípio da soberania, que Deus, Ele é muito soberano. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez nós, Ele fez a nossa família. E Deus está no controle de tudo. Ele tem protegido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado nesses momentos ruins que a gente está passando. Por isso, nós devemos ser gratos ao Senhor, por Ele não estar nos desamparando, por Ele estar nos protegendo. Tantas famílias perderam seus entes queridos e nós estamos com os nossos entes queridos perto da gente. Isso é um privilégio, né? Que o Senhor nos concedeu esse momento da gente passar junto da nossa família. E a nossa escola, ela valoriza muito a família. Isso mesmo, nós valorizamos muito a família. E nós, da escola SEMA, estamos com o projeto Brincar para Crescer. Papai, mamãe, aproveite esse momento que vocês estão junto com seus filhos. Brinquem com ele. Isso mesmo, isso é muito importante para o desenvolvimento, para também o princípio da união, para vocês ficarem sempre juntinhos, né? E hoje, a tia Flaviana vai estar falando sobre o surgimento da Amarelinha. A Amarelinha, ela surgiu no século XVI. Isso mesmo. Ela começou lá na Grécia, como jogos também. E, através da Amarelinha, eles ensinavam as letras e os numerais. Olha que legal! Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa brincadeira é muito importante, porque ela trabalha equilíbrio, noção espacial, né? Coordenação motora, visual, né? Então, nós devemos o quê? Vamos brincar, vamos nos divertir. Aproveita que hoje é o dia da Amarelinha, que está aí no plano, para você estar gravando o vídeo do nosso projeto, Brincar para Crescer, e está enviando para a gente lá na nossa página. Quem não usa a rede social, já sabe. Pode mandar inbox, que a gente posta lá, tá bom? Então, esse jogo é muito importante para o desenvolvimento da criança. Nossa, a tia Flaviana fez um videozinho também dela jogando esse jogo na sala, porque a tia não tinha um espaço aqui, né? E hoje está chovendo fininho aqui, não tinha nem como eu desenhar lá fora. Mas não tem problema. A tia Flaviana fez um vídeo dela na sala dela mesmo. Providenciou lá, com todo carinho, com todo amor, para vocês jogarem aí também. Não é difícil, é muito fácil. Onde cair a pedrinha, a gente deve pular o numeral. Isso mesmo. Se a pedrinha cair no número 2, a gente vai pular no número 1, e depois lá no número 3, o número 2, a gente não pode pisar, porque a pedrinha está ali, né? E também, depois que vocês brincarem com a Amarelinha, que vai ser muito divertido, vocês vão estar fazendo o dever da página do livro, do módulo, tá bom? Esse exercício é do numeral 3, ó. Um, dois, três. Vamos contar no dedinho? Um, dois, três. Nós estamos revisando o numeral 3 do nosso módulo, tá bom? Posso contar com vocês? Então, essa semana está recheada de coisas novas, né? Porque nós estamos trabalhando a semana do folclore. O que é o folclore? É a cultura do país, né? As brincadeiras antigas que a gente fazia. Eu tenho certeza que até a sua vovó brincava de Amarelinha. Isso mesmo. A vovó, a titia, a mamãe, o papai já brincaram de Amarelinha, porque essa brincadeira é muito antiga. Faz parte da nossa cultura, né? Do nosso país. Quem trouxe a Amarelinha para cá foram os portugueses. Isso mesmo. Eles aprenderam lá na Grécia e trouxeram aqui para o nosso país, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, que eu já vou colocar também um vídeo para vocês estarem vendo como pula a Amarelinha. Combinado? Tchau, meus amores. Até a próxima aula. Então, meus amores, agora a gente vai jogar a Amarelinha. Vamos brincar de Amarelinha. Com a tia Flaviana, ó. Fiz uma bolinha. A tia não tinha espaço no quintal para fazer a Amarelinha. Então, a tia fez no tapete da sala mesmo. É tipo assim, né? Tô tentando mostrar para vocês como joga a Amarelinha. Então, esse foi o único espaço que eu consegui aqui na minha casa para poder estar demonstrando para vocês. Então, essa aqui é a pedrinha. Aonde a pedrinha cair, a tia não pode pular. Vamos lá? Caiu no número dois. Então, eu tenho que pular o número dois, ó. Um, dois. Abriu, fechou. Abriu, pulou. Voltando. Dois. Um. Pegou a pedrinha. Pulou, pulou e saiu. Fane. Um. Obrigado.